Destaque no cenário nacional. A força do cooperativismo gaúcho emprega mais de 58 mil pessoas. O Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil com mais associados, com total de 2,8 milhões de pessoas. O governo do estado dispõe de políticas públicas para apoiar a formação, a gestão e financiar equipamentos para cooperativas da agricultura familiar. Aqui, por exemplo, na Copre Futras, eles desenvolveram um trabalho fiscal, dando orientação. Nós, no municipal, estamos fazendo um trabalho de assistência técnica, e tudo através do programa do cooperativismo, da onde a cooperativa também foi contemplada com o FEAPER e fez investimentos. A Copre Frutas do município de Harmonia é exemplo da união de citricultores. Hoje, 25 famílias estão associadas. O estado financiou a aquisição de um caminhão, classificadora de frutas e outros equipamentos, como caixas e empilhadeiras. Conseguir o caminhão e a máquina, eu acho que isso foi a melhor coisa que nós conseguimos desde agora, para o negócio expandir e negociar mesmo a nossa fruta. Melhorou bastante. Eu acho que sempre trabalhar em conjunto facilita muito, que individualmente o cara não consegue pouca coisa, os intermediários ganham demais, e juntamente com a cooperativa, tu consegue agregar um valor mais alto. Com o objetivo de reconhecer e valorizar as melhores reportagens relacionadas ao desenvolvimento do cooperativismo, que estão abertas as inscrições para o terceiro Prêmio Cooperativismo de Jornalismo. O prazo para o envio dos materiais é 21 de outubro. As inscrições são gratuitas pelo site da Ossergs. Se você é jornalista, participe. Foi uma honra muito grande ter sido a primeira vencedora do prêmio, na primeira edição do prêmio, foi até uma surpresa mesmo. E acho que isso foi importante porque é uma forma de valorizar o trabalho da gente, mas não só isso, também é uma forma de estimular colegas para que produzam cada vez mais reportagens sobre um tema tão importante para o Estado quanto o cooperativismo, e mostrem um pouco desse mundo das cooperativas que muita gente não conhece, não sabe como funciona. Se eu puder convidar os meus colegas a participar, eu digo, olha, participem, enviem trabalhos para o prêmio, porque vale a pena e é um prêmio muito sério, tem os julgadores, o júri é formado por especialistas no assunto, então é bom para a carreira da gente e também é bom para o cooperativismo.